E o que é que vais fazer hoje? O que eu vos ia pedir era uma palavra a cada um, inicialmente, e depois durante a performance estariam livres para escrever as palavras que quisessem no quadro e apontar para mim para eu utilizá-las. Nestes quadros aqui? Exatamente. Mostrar a casa, os quadros não têm nada. Nada! Podem ir depois escrevendo várias e apagando. E mostramos-te? Exato. Ok, ok. Mas primeiro precisava de três. Três palavras, uma de cada um. Vamos começar. Manuel, diz-me uma palavra. Tochas. Tochas. Ok. Já está, já está. Segunda. A cuca, uma palavra. Saudade. 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 Muito bem. Mas não é do Tochas, foi não? Não sabemos, ele ainda não começou a rimar. Não, do Tochas, não. A minha palavra vai ser escada. Escada. Ok. Então temos. Saudade, Tochas e escada. É isso? É isso. Bora lá. Tochas e escada. Como é que ele vai rimar? Saudades de ver o Tochas a cair numa escada. Vamos discutir um bocadinho então todos, não é? Olha essas palmas comigo. Vamos embora. Eu começo no improviso. Cheguei ao coliseu para te deixar com um sorriso. Sabes como é que é? Eu estou só a brincar. Eu pego na tocha, mas uso o fogo. Água vou apagar. Eu estou só a rimar. Eu digo a verdade. E se eu partir daqui para fora, a gera fica com saudade. O que é que se está a passar? A rima é improvisada. A gente está à espera que eu venha cair aqui na escada. Isso é que não. Nunca veio acontecer. É o NTS. Puta, agora sabes que eu vou vencer. NTS quando rima. Eu sei que vem de espinho. Eu sou o Peter, papa a sua fada sininho. Eu estou na rima. A viajar até da lua. Vim à televisão trazer o que eu faço na rua. Pega a minha rima. A rima já não tem saída. É assim que rima, Ju, que eu faço para toda a minha vida. Ei, onde é que está o Fred? Porque eu não consigo ver. Eu acho que ele fugiu. Escolheu desaparecer. O que é que se está a passar? Porque eu já não digo entulho. Como é que é Coliseu? Porque eu quero ouvir barulho. O que é que se está a passar? Eu estou só a rimar. Cheguei ao Coliseu. Tu sabes para improvisar. E eu digo só uma coisa. Com uma coca-roseta tão bonita. Se eu pudesse meter-a numa gaceta. Oh, não. Porque eu estou só a rimar. NTS, eu conto aqui e só improvisar com um aparato. Contra mim ninguém ganha no campeonato. E se for para dançar, tenho que alçar o meu sapato. Oh, eu estou a rimar com o Fernandes só no comando. Mas sabe que eu ganho aqui em qualquer rinco. E se for um a um, eu viro o Benfica. Para poder vencer o seu grande Sporting. Eu estou só a rimar. Só no improviso. Cheguei para deixar a gera com um sorriso. Pipoca, eu faço uma troca. Tenho um milho que explode e me deixa a cabeça toda louca. Oh, não. Isto já não pode ser assim. Eu estou a sentir sozinho, então chama a Sissi. Eu não quero fazer, mas aqui eu sei que é certo. Eu hoje vou pedir em casamento a Silvia Alberto. Não, não, não. Como é que é? Como é que é? Oh, meu Deus. Primeiro nome é sempre de um casamento. Cadiz? Você está a ser assim ou não? Este homem é muito bom Sílvia Foi o melhor pedido casamento da tua vida Não vais estar ao teu lado Foi o melhor Porque é o único Aproveita Aproveita Muito obrigado Eu não tinha percebido Ó Fábio Tu tens algum número artístico? NTS NTS Sim, NTS Não tem significado Fábio, vou-te dizer Eu já faço este programa É o quarto ano E foi um dos momentos Mais espetaculares Que nós tivemos até hoje Muito obrigado Se não o Eu mais giro O Fábio era ver o Manoela Escrever ali O Manoela Difíceis Fernandes Uma palavra muito difícil Para rimar É muito difícil Ele e o Ferdinand Não, Fernandes não rima com nada E foi uma atuação Excelente Encheste o coliseu Estava toda a gente atrás de ti Tu és um showman Fábio Sério Eu não O que é que eu vou dizer? Só continuasse aqui com elogios Olha, calma-te pá Por isso passo Passo à pessoa Que é a voz A voz Da terceira idade O Manoela O que é que me vais já dizer? Isto é uma pessoa Que idade é que tu tens? Que idade é que me dá? Pá, que tens cara de miúdo Pá, sei lá Que idade é que tu tens 20 anos? 21? É 27 É pá Uau Mas continuas até cara de miúdo Ainda bem Pois então O Manoela é o inverso Ó Fábio Foi de facto um momento único No Got Talent Nunca tínhamos apanhado Nada que se parecesse Com aquilo que tu fizestes E só porque A originalidade A facilidade Com que tu Agarras nas palavras E a transformas em rimas É fantástica Pá, muitos parabéns Muito obrigado Aquilo que tu fizeste É extremamente difícil Porque as tuas rimas Tinham lógica, não é? É muito fácil Às vezes pegar numa rima Fazer uma rima básica É clichê E as tuas rimas Não eram clichê Foi extremamente difícil Estares a improvisar Nunca falhaste Ah, eu achei inacreditável Inacreditável Muito obrigado Sério Um, dois, três Um, dois, três Sim Muito bom Um showman Muitos parabéns E só não criaste o botão dourado Porque já não há Já não há Porque tu merecias o botão dourado Espera aí Mas ainda podes ter a Sílvia Porque tu pediste ir em casa E é melhor que o botão dourado Eu estava à espera disso E é melhor que o botão dourado Silvia, qual é a tua resposta? Vamos dar essa resposta Noutro momento Porque quem não aposta É porque não tem tempo Pronto, aí está Estás a ver? Ok, chegamos por aqui Muito sentido Eu rimo para aqui Eu rimo em qualquer lado O meu nome é MTS Não tem significado Infelizmente pelos vistos Já não havia botão dourado Mas isso não me interessa Porque eu tenho o meu objetivo Completo E em direct Digo só para ti Obrigado a toda a gente Que apoia aqui o MC Bravo